Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão, senhoras e senhores? Sejam todos e todas muito bem-vindos com esse jogo inesperado, né? Nada mais, nada menos que nave G2. Nave G2, quem perder aí, né? Ripou. Então, ó, a G2 que não atravessou o mar ainda vem de Roxy, Monezy, JKS, Hunter e Nico. E a nave? Vem de Red Trick no lugar de 5, Perfecto Beat, 7, Boy e Lelectronic. E aí, ó, começando aqui, né? Este duelo de perdeu tá fora. Um salve aí, o Obey, o Brex, o Dan, Vitória. Por que o Simpo não tá jogando? Cara, não ficou muito claro, não. Ele, problemas aí, problemas pessoais, né? Problemas pessoais aí. É hoje. Um salve aí, hoje tem, então. Hoje, BT Day, de novo, né? Hoje a gente tem nada mais, nada menos também aí. Que RMR, te amo. Um salve pro G2, o Obey, o Lucas. Hoje a gente tem aí, né? A partir das 18, 19 horas, a gente tem o segundo Qualify da América do Sul, né? É, no outro, outro FPS aí, a gente tem Rainbow Six, X7, ganhou de 7 a um primeiro mapa da Rogue. O time da Rogue ganhou o segundo mapa do time da X7. E a gente tem o terceiro mapa aí, daqui a pouquinho aí já tá rolando aí o terceiro mapa. Vamos ver quem vai pra primeiro time aí, aí pra final. Bomba defusada, G2, nave zero. G2, nave zero. Me pareceu até um pouco quando o MIBR ganhou da nave, né? Lembra? Hunter. Cara, pra ser bem sincero também, esse time da G2. É, 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 mais um, né? É, liberdade poética pra fazer menos 10, menos 15 todo jogo, velho. Tranquilamente. Me gerenciar, comandar legal. Pô, ser um capitão aí, não é? Já tá ótimo, velho. Tá 15, 14, 13. Ué. Ele entrou na nave, né? Ele teve que entrar ali na nave e a nave já era boa quando ele entrou, né? Ele mudou, ele melhorou, mas a nave já era boa. Qual a sua banda favorita, pô, cão? Qual a sua banda favorita, pô, cão? 6, G2, 2 nave. A nave, velho, vai tentando, vai tentando. Monezy. JKS, caramba. Tô falando, papai chegou, né, mano? Não, é, dá um, será? Nico e Monezy. Olha. E 7 a 2. Um dia pra quem gosta de apostar, fazer uma grelinha em cima da nave. E não estava errado. Ele falou isso, apocão, no pistol do primeiro jogo. Caraca, velho. Mano, eu fiz um 3x na call, velho. Mas é real, né, velho? A nave adora esses jogos assim, sem o simple aí. Então. O bomba foi plantado. Monezy, perfeito, perfeito. Ele quer, head trick, perfeito. Hum, ele sabe, o Hunter já sabe, ó. 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 Que, que é isso, Hunter? Nossa, ele foi lixeiro, hein? Ontem o BT ficou jogando de novo, até altas horas, né? É, mano, o BT tá na... Hunter. Que tal? Obrigado, do head trick. Opa, não tem tempo, não tem tempo. É só jogar ali, ó, no tempo. Sad Boy ainda vai ser explodido. Conseguiu a kill no Nico. Sem dinheiro, o time da G2, às vezes, esse 8x3 quer ver o nome do outro time. Se o nome do outro time for zoado, tem obrigação. Tem rosto pastranas, né? Mais uma pra Deus ver, vai, Rux. Opa, travou tudo aqui. É, eu falei já isso já antes. É? Eu já tinha falado isso antes. A galera falou que eu tava taxando demais e tal. Concordo, não tô falando que ele é ruim. Pelo contrário. Calma lá, velho. Calma lá. Ainda não tá na prateleira daqueles Alpers que, velho... É, também é. Por o Beora que precisa, velho. Ele é uma aposta pro futuro, né? Ele é uma aposta pro futuro, velho. Eu vejo ele como uma boa aposta pro futuro. A nave chegou aqui, velho. Round, ó. Uma W no Monezy, que não botou ela pra jogo ainda, ó. Agora botou pra jogo. 1 e 2. 1 e 1. Sim, sim, sim. Monezy, Monezy. Boa Moneza. Monezy. Boa Moneza. Ele é um Goultzinho, ó lá. Falei aí, ó. Olha. Caramba, o que que esse jovem está fazendo de Mach 10, né? Qual que seria a tática? Ai, vamos fechar ele, vamos fechar ele. Eles já sabem, ó. Eles sabem ou eles não sabem? Nossa. O JKS foi pra cima. Nossa. Meu Deus, rasgado. Olha o bitch, velho. Olha o tabaneco. Olha o tabaneco. Meu Deus, 8x5. Caramba, velho. Caramba, velho. A gente vai acompanhar essa final aí amanhã, velho. Você vai fazer a semifinal hoje? A semifinal hoje não. É time brasileiro contra time brasileiro, Apocão. Ah, beleza. Eu vou deixar pra amanhã trazer com essa grande final. Bora, mano. Tem que chamar o Liminha pra subir uma hashtag. A gente fica com a galera do R6, velho. O cara escreveu, vai se ferrar, Valorante. Mas hoje de manhã, galho, hoje de manhã, eu juro pra você. Fizeram o Smoke L no primeiro jogo. Vamos ver agora. Agora é sem Smoke. Só na explosão. Ah, não. Fizeram ali a Smoke L, ó. Mesmo pistol. Sim. Leleque. Tá esperando já. Nossa, alguém. O Hunter colou. Invadiu também o mercado. O Roxy acabou dando uma pinadinha. Vantagem total da nave no retake JKX. Será que o homem leva no X4? Hã, não teve nem chance. 10x6, a nave vem aí. Hã, pô, pão, você perder pra nave sem o sim. Hã, pão, 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 pão. Tão de você, Nicola, é isso aí. Esse round é do Nicola. Esse round é do Nicola, velho. Pode confiar. Consegue aí aqui o Monezy. Tem a... Normalizou. Sossegou o round 3x2, que sossegou nada. Sete, boy. Matou o Roxy, que tava com pouca vida. Vai fazer a Smoke. Deve conseguir ali, né? Pegar a arma também. Não, ficou com o MP, foda-se, ó. Nossa, olha o dano que ele deu no Nico. Opa! Opa, a HE do Nico bateu maior. E aí vem o Perfecto, Perfecto contra a Monezy. Olha a tua hora, hein, garoto? Clutch ou kick aqui, né? É, o cara tá de fama, velho. Vamos lá, hein, garoto? Nossa, olha o que ele tá aprontando, velho. Olha o que o Perfecto aprontou. Pô, mano, ele não vai imaginar base CT, velho. Ele não vai imaginar base CT. Nossa, só que ele não foi base CT, né? Caramba. Só que agora ele vai. Só que agora o Monezy vai imaginar. Só que agora ele vai B e o Monezy não vai imaginar. Não tem tempo de B, Apocão. Não, o Perfecto tá no B. Só que agora ele não vai imaginar. Agora zerou tudo. Todo mundo marotou tanto. É, é. Que zerou tudo. Olha lá, olha lá. Não, tá bom pro Monezy agora. Sim. Olha lá, já escutou. Já escutou. Meu Deus! O Bich tá ali pronto pra aparecer. O Monezy não sabe se mira, não sabe se atira, não sabe se taca flash. Agora, finalmente cai o Bich. Tem a W chegando lá, o head trick. 4, 3, 20. Vai ser no head trick. Head trick. Vai pegar moma, JKS. Nossa, caiu o Rock. 7 segundos. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Meu Deus! Head trick. Vergonhoso isso, cara. Vergonha! Isso daí eu acho que é inadmissível pro torcedor da G2, velho. Mesmo não tendo enfrentado o call, tá ligado? Gente, tipo, não importa você enfrentar ou não, né? Você vai acabar... Você vai acabar atrás dele no grupo, velho. Não é? Duríssimo aqui, velho. Duríssimo. A G2 ficar em quarta nesse grupo aqui, eu não sei, velho. O que é o JKS? Caramba, o JKS, né? Agora que eu vi. JKS, o que tá rolando aí, JKS? Acabou o tempo, velho. Sem tempo. Counter terroristas, we've ever. Nossa senhora... Bad boy. Cai, deixa o Hunter trabalhar nessa ligação, ó, de novo Agora o Monezy veio com a C4, mas o Roxy caiu Não tinha smoke pra base? Faltou smoke base? Não sei, a Bulma tá plantada A vantagem aí da C4 é do time da G2 Mas a nave tem aí 4 contra 3, ó Matou o primeiro Nossa, Monezy, Monezy, Monezy Meu amigo, velho Nossa, o Hunter, velho, nesse 1x4 Cara, esse 1x4, com essa calma da galera, ó Olha essa calma, Pocão, ó É o que dá pra perder, né? Não vai perder, mas é aquele que dá, tá ligado? Você vai acalmando, calma, beleza Calma aí, eu tenho smoke, espera mais um pouquinho Calma, vê tudo, calma Aí falta 10 segundos, relaxa Eu tô defused, calma Entendeu? Pode crer Tipo isso Porque uma hora, lá são 5 horas na frente Monezy Situação dura, né? Round, pistola Tem um colete, um no Roxy É, que o tiro Sad boy Meu Deus, Sad boy Meu Deus, Sad boy Por que você repica, cara? Eu não tô... O pessoal, Pocão, você vê? O pessoal não joga pra... Pra... Pra ter a vantagem sempre, velho Sim, e aí pode entregar É doideira, né, velho? É doideira Tipo, o cara apareceu um de cada lado Ele matou um Aí ele sabe que o cara sabe onde ele tá Aí ele repica naquele lugar Em vez de dar uma recuada E sempre fechando o ângulo Sempre fechando o ângulo E aí, ó Bomba plantada Já apareceu uma W na mão do Monezy Vai saber o que o garoto faz Monezy, você tá em... Mas vai lá, garoto Vai lá O JKS tá chegando O JKS tá chegando Monezy Beleza Ele vai mais Ele vai mais Ele já sabe O JKS pega a liga O JKS pega a liga Você só pega a base Meu Deus Meu Deus Porra, cara É brincadeira Eu cansei de ter você pra esse time É brincadeira É brincadeira, cara Eu desisto Eu joguei a toalha O cara tá 27 barra 14 E o time tá se fudendo, velho É o CS de muita kill e pouco impacto, velho Não adianta, velho Não adianta você matar 30 bonecos E o seu time tá aí, cagado, velho Cara, é duro O babocão foi embora 14x13 a G2 Força o que dá Tem Tech9 Tem galhar Aqui, senhoras e senhores Round Momento difícil Pra G2 Olha o Hunter Pegou o cara Olha o cara plantando sem cover Tá aí, ó Vai plantar agora o Roxy Bateu o desespero Sad Boy chegando O Nico tá aí Neto primeiro É levado 3x2 Parece que as kills do time da G2 Tá meio desesperada O pessoal correndo Atirando pra frente Monezy Tá lá na Nilb E tem o Roxy, velho Talvez Roxy Seja o homem de poucas kills E muito impacto Olho nele, ó Esse round aqui É round do jogo Hummm 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 15x13 a bocão Hummm Hummm Caramba, velho Se bobear o pior resultado da história da G2, velho Que a G2 não joga mais muito Qual o campeonato? Fase de grupo de Blast É um campeonato que a G2 joga assim Com... Não é? É Ah, não 0-5SL pro League? É Roxy Ó lá Ó o Roxy 2 kills no 15x13 2 kills no 15x13 Caiu Roxy Tem jogo GG ou OT? OT ou GG? Muito duro Fala Até cu Quando você tem muito, você preenche a mão fácil, né? Tipo 5 grandes AW Você já fala logo Head trick Olha o Roxy Olha o Roxy O homem das kills de impacto Levou o cara do bombe O B é do time da G2 Mas ó Vão deixar a smoke passar Vão deixar a smoke passar Ó A smoke tá acabando A smoke acabou Bomba sendo plantada Caramba É Niko, Roxy e Hunter, hein? O Roxy tá quando... Ah, Niko Ah, Niko Nossa Roxy Hunter O Roxy vai pegar essa kill, Apocão O Roxy vai pegar essa kill O Roxy vai Lá vem Roxy Inacreditável, Gal É... Sério Eu juro pra você Eu vou falar muito a real Ano passado Era um pouco de meme Era brincadeira pra live ficar legal Só que hoje Eu até torço pra esse time E é brincadeira, cara É brincadeira É brincadeira Aí, tá ontem Eu falando Que o CS da Europa é horroroso E os Tuguinha pegaram o ar E falando Porra, Gaules, você só fala merda Você só fala merda E aí, tá aí Tá aí Nada como um dia após o outro Eu sou já Eu vou falar Tá aí Eu sou já 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 O que é isso?